Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do bolão da loteria, né, gente? Então, tô trazendo aí o resultado da quina de ontem, né? De ontem, quinta-feira, tá, gente? Tá aí o concurso 52-12. Novamente, repetimos novamente aí o duque, né, gente? Fizemos um duque aqui, né, que é o 23-56, mais o outro duque aqui, ó, 23-66, tá, gente? E 66-76, o jogo foi bem calculado, foi bem cruzado, mas jogo é jogo, né, gente? Nem sempre dá, mas assim, eu tava confiando muito nesse, que eu fiz muito bem feito, tanto que deu até um cruzamento bom, né? Eu realmente foi azar mesmo a gente não ter pegado pelo menos a quadra nesses 100 jogos aí, porque realmente eu tava muito confiante, tá, gente? E ainda estou confiante, tá, eu tô falando nesse aqui, eu estou confiante nos próximos, porque eu sei que nós vamos ganhar. Então, isso aí, gente, tá aí o resultado pra aqueles que estavam esperando. E lembrando que hoje tem loto, tem quina, loto fácil, e também, gente, vou fazer hoje a dupla cena, tá? Vou fazer hoje a dupla cena, que eu tava fazendo aqui um estudo sobre ela, né, esse tempo todo eu tô aqui fazendo, tentando entender, e hoje eu queria fazer um teste aí, então, quem quiser participar da quina, loto fácil e dupla cena de hoje, gente, 50 reais, tá? Loto fácil, é, loto fácil, quina e dupla cena pra hoje, tá, gente? E dupla cena pra hoje, 50 reais, tá, gente? Não, não, 40 reais, eu vou até baixar aqui, eu tô doido pra eu testar essa dupla cena, tá, gente? Então, isso aí, pra hoje, quina, loto fácil e dupla cena, 40 reais até às 16 horas, no máximo, tá, gente? No máximo. Então, muito obrigado, uma ótima tarde aí, fique com Deus, que já sabe aí o procedimento, já pode fazer os depósitos, quem não sabe, meu zap é 319-8862-0354. É o Carlos G, obrigado, uma ótima tarde. Falou, Carlos G. Tchau, 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 tchau.